O Jornal da Cidade, dessa terça-feira, 17 de outubro de 2023, com o Mestre. Bom dia, Laís. Bom dia, Renata. Bom dia a todos que nos acompanham. Para começar esses destaques, eu falo de oportunidade, porque o Hospital Mestre Vitalino está com a seleção aberta para técnico de enfermagem. Quem quiser participar, deve se candidatar de forma online, enviando o currículo para o seguinte e-mail. Processoseletivo.com.br Vou repetir. Processoseletivo.com.br No assunto do e-mail, devem constar, para você que vai se candidatar, o nome completo do candidato e a função pleiteada. As vagas são para o formação de cadastro de reserva dos técnicos de enfermagem e também técnico de enfermagem com especialização em nefrologia e técnico de enfermagem do trabalho, com carga horária de 44 horas semanais. Vale lembrar que após a avaliação do currículo, os candidatos aprovados vão passar por etapas de prova escrita e entrevista. Todas as partes dos processos são de natureza classificatória e eliminatória. Então, se você está buscando uma colocação, fique atento, porque essa pode ser a sua oportunidade. Agora é hora de a gente falar de cultura, porque vai acontecer no próximo sábado, aqui em Caruaru, a terceira edição do Café Literário, promovido pela Acacil. Durante esse Café Literário, vai ser realizada uma palestra com Luísa Cavalcante Maciel, que é uma das fundadoras da academia. A palestra vai ser voltada para a apresentação de fotografias e objetos pessoais que fazem parte da história da fundação. Além disso, durante o evento também será lançado o livro de poesias por nome Reflexões, escrito por Luísa Maciel. O evento, está lembrando, acontece no próximo sábado, dia 21, a partir das 7h30 da noite, na sede da Academia Caruaruense de Cultura, Ciências e Letras, lá na rua 15 de novembro, fica aí o convite. E para finalizar, Renata, a gente vai falar sobre o balanço da PRF, da Operação Nossa Senhora Aparecida, que foi desde a quarta-feira, dia 11, até o último domingo, dia 15. Olha só, foram 45 acidentes que deixaram 53 pessoas feridas e duas mortas. A gente tem agora o vídeo da Polícia Rodoviária Federal, a Bruna Lima, que explica um pouquinho para a gente os dados desse balanço. Vamos conferir. A Polícia Rodoviária Federal registrou esta ocorrência, durante uma fiscalização na BR-232, no município de São Caetano, esse caminhão foi abordado e lá encontradas caixas com mais, na verdade, mais de 10 toneladas de produtos diversos, sem a nota fiscal. Dentre esses produtos, celulares, tecidos, calçados, confecções, sem que o motorista apresentasse qualquer documento que comprovasse a origem e o valor dessas mercadorias. Então, todo o material, a suspeita é que esse material tenha saído de São Paulo e tenha destino à cidade de Caruaru. E como não foi apresentada a documentação, todo o material foi encaminhado juntamente com o veículo para a Secretaria da Fazenda de Pernambuco. Muito bem. Então, está aí, a gente torce para que as próximas operações, a gente não tenha o registro de mortes. A gente trouxe também, durante a nossa programação, a conversa com o PRF, o Ângelo Fernando, trazendo algumas orientações. Ele citou até, Renata, que só de velocidade excedida foram mais de 600 autuações que foram registradas por meio dos radares fotográficos. E, olha só, só nos cinco dias de operação. Então, a gente lembra, para quem vai pegar a estrada, que tem que ter responsabilidade, tem que seguir as normas. Por exemplo, teve muita autuação também de crianças andando sem a cadeirinha no carro. Isso é um item de segurança importantíssimo. Esses foram os nossos destaques do Jornal da Cidade. Lembrando que o programa começa às 7 horas da manhã, de segunda a sexta. Está todo mundo convidado a acompanhar, né? E, daqui a pouquinho, estou de volta com o que é notícia no site cidade997.com.br. Obrigada, Laís. 9h51, Mata Cidade.